Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de compras do mês de setembro. É, compras do mês de setembro. E, enfim, eu peguei algumas coisinhas, assim, comprei algumas coisinhas de bebê, de... pra bebê, né? E algumas coisinhas pra mim. Eu vou falar direitinho os valores e tudo pra vocês. E tô com as notinhas aqui, da onde eu comprei. Ok, dessa vez eu não comprei nas lojas americanas. Quis mudar um pouquinho e ver como seria em outro site. Comprei no Walmart, no site do Walmart. Fiz duas compras lá, separadas. Uma foi em cartão, né? No cartão, por isso que eu separei. Foi uma no cartão, que foi a cadeirinha de alimentação. Sobre a cadeirinha de alimentação, eu inclusive postei no meu Instagram. Eu vou depois fazer, eu vou usar essa semana. E eu vou fazer daí, tipo, um videozinho falando sobre ela. Falando o que tem, o preço que eu paguei e tal. A cadeirinha de alimentação de bebê, sabe? Aquelas que põem o bebê dentro pra, enfim, pro bebê comer. E demorei um tempão até escolher uma marca. Consegui escolher uma marca que eu gostei e tal. E então comprei, então eu quero depois fazer um video de como eu me senti com essa cadeira. E o que eu gostei, o que eu não gostei, esse tipo de coisa. Então eu vou deixar de lado aquela parte da cadeirinha nesse video. Vou fazer daí um video só pra ela. Então daí fora isso, aí eu fiz outras comprinhas. As outras comprinhas foram à vista. O que eu não gostei do Walmart foi que no boleto, que é na comprinha à vista, que você paga o boleto à vista, não dá desconto. Dá um desconto bem... na verdade nem dá desconto. Já nos lojas americanas, sempre que você põe lá a opção de pagar boleto à vista, sempre dá desconto. Sempre vai dar desconto. Isso é muito legal. Outra coisa que eu não gostei na compra do site do Walmart é que o rastreio é muito confuso. Eles dividiram demais as entregas. Teve uma que foi... Dividiram a cadeira, que eu comprei a cadeira, e mais um pratinho. Eles dividiram em duas entregas diferentes. E daí eles colocaram outro nome, porque eu acho que quem envia é um terceirizado do Walmart, quem faz o envio. Então, quando é entregado para a transportadora, quando o Walmart entrega para a transportadora, muda o número. Então, por exemplo, eu tinha lá a minha ordem de compra, número tal. Mas daí eu ia tentar rastrear, tinha mudado o número, porque daí quando entrou na outra empresa, gerou um outro número, que era aquele. E daí fora, que daí o número dos dois envios era o mesmo. Porque era uma compra só. Então era o mesmo. Só que não era... no caso era a mesma compra, mas não era o mesmo envio. Então eram dois envios diferentes. Então foi bem complicado eu me achar... Nas lojas americanas, se eu não me engano, eles não... não é terceirizado o envio. Se eu não me engano, é eles mesmo que enviam. E é muito assim... no próprio site das lojas americanas você consegue rastrear. Diz direitinho onde está. Não é o mesmo do Walmart. No Walmart você tem que entrar num outro site para conseguir rastrear. Então assim, eu achei bem mais complicado essa coisa do rastreio e de saber o dia que chega, tal. Esse tipo de coisa. Bem mais complicado no Walmart do que nas lojas americanas. Então, assim, veio, é confiável, tal. Óbvio que se você não conseguir um preço melhor ou, sei lá, por algum motivo não querer as lojas americanas, o Walmart é um site confiável, é legal, chega. Mas assim, se tiver as duas opções, o que você quer, nos dois, eu particularmente prefiro mil vezes comprar nas lojas americanas por ser mais fácil e, enfim, as informações muito melhores. Mas vamos começar, senão o vídeo vai ficar super longo. Eu comprei... primeiro eu comprei esse pratinho, né, que eu tinha dito que eu comprei junto com a cadeira. E daí vem em dois envios diferentes. Esse pratinho, ó, de bebê. É um pratinho que tem três... três partes, ó. E ele é, ó, vem com dois, uma colher e um garfinho. E ele é de... de colocar água quente, aqueles térmicos, sabe? Que você põe água quente aqui e ele mantém uma temperatura da comidinha. Como ela não tinha prato térmico ainda, eu resolvi comprar. Esse prato térmico eu paguei... quer ver? Deixa eu achar aqui. No prato térmico foi 34, 34 reais. Eu achei meio caro, mas é o preço, assim, normal. Eu dei uma pesquisada, o preço gira em torno disso, entre 29 e 38 reais num prato desse. E, sei lá, gostei, gostei das cores, achei bonitinha pra menina. 34,50 no Walmart, tá? Outra coisa que eu comprei também foi esse brinquedinho, ó. Deixa eu até pôr. Esse brinquedinho é da Play Grow. Ele é um cachorrinho, ele tem um negocinho, ó, que faz barulho na cabecinha do cachorro. Aí as pontas têm umas texturas diferentes, ó, é bem legal. A textura também de cada parte é diferente, ó, o rabinho é assim. E ele treme, ó. Ele treme, você puxa, ele treme. Achei super legal, ele pelo jeito é importado, ó. Da Monkey... Wonky Wingles. Enfim, achei bem interessante. Esse aqui eu também comprei no Walmart. E foi 34,80. Achei bom o preço, porque geralmente esse que treme tá em torno de 50. Então, 34,80. Gostei do preço e achei super legal. Ela adorou. Na verdade, ela usou uns 2, 3 dias só, mas ela adorou. É, por enquanto, né? Outra coisa que foi no Walmart também... Foi essa lancheirinha. Por quê? Ela agora entrou numa fase que ela tá com quase 7 meses. E eu tô dando muito papazinho assim pra ela. Ela tá comendo... Aliás, eu fiquei de fazer um vídeo sobre alimentação e sobre a introdução alimentar, né? A introdução de alimentos. E ela tá comendo bastante coisa. Frutinha, papai, essas coisas. Até mamadeira também. Eu ainda dou leite materno, mas em menos quantidade. Ela também pega mamadeira, né? Então, quando a gente sai, eu geralmente levo bastante coisa. Aí começou a ficar muito cheia a bolsa dela de... Né? A bolsa ficou muito cheia. Aquela bolsa de trocar, tal, de trocar fralda. Então, eu resolvi pegar uma lancheirinha pra guardar só coisa de comida. Então, aqui eu vou pôr o babadoro, tudo mais. Aqui diz que é a lancheirinha térmica. Ó. Tem esse... É de corujinha. Tem essa alça e daí tem uns dois negocinhos pra você colocar a alça de um jeito diferente. Aí aqui tem um... Tem uma... Tipo um bolsinho. São dois bolsinhos. Só esse bolsinho da frente e esse aqui que é todo acorchadinho, né? Que é por causa de ser térmico. Ó. É da K-Baby. Tem vários modelos, ó. Tem de menino. Tem uma liláezinha, se eu não me engano. Azul e um marronzinho, que é uma caquinha. Bem legal. Essa aqui eu paguei R$69,90. Tá R$69,90 em praticamente todos os lugares que eu vi. Dá a impressão que é tabelado. Nas lojas americanas também tem. Também tá o mesmo preço. R$69,90. É... Outra coisa que eu comprei... Deixa eu ver... Ah, eu também te comprei um cercadinho. Um cercadinho eu vou pôr a foto pra vocês. É um cercadinho super básico. Porque eu queria alguma coisa que ela brincasse dentro. É... Porque ela já tá na fase já de... Se mexer demais. E eu não posso mais deixar a bebê, tipo, na cama ou no sofá. Porque eu tenho medo que ela gire. Então eu comprei um cercadinho pra ficar na sala, com o brinquedo dentro. Também no Walmart. Paguei super baratinho. É da... Cercado Bianca Rosa Dublini o nome. Depois eu coloco o nome pra vocês e a fotinha no fim do vídeo do cercadinho. O cercado foi R$169,80. R$169,80. R$169,00. Teve um desconto, ó. R$20,00 de desconto. Não sei porquê. Tá vindo desconto. R$169,80. Achei bem legal. Eu queria mesmo baratinho, assim. Só pra... Sem outras opções. Só pra ela brincar. Então depois eu coloco pra vocês o cercadinho. É... Agora pra mim. Pra mim eu comprei esse Deep Clean. Que também comprei no Walmart. Ó. Da Neutrodina. Dá pra ver aí, gente. Tá meio ruim. O dia hoje tá super nublado. Enfim. É... É um sabonete facial. De Grapefruit. Remove 99% das impurezas. Deixa a pele fresca. É um sabonetinho. Vou testar. E nesse... Neutrodina. Também nos... Não. No Walmart. Eu paguei... Tava barato. Ele tava... R$21,50. E vou testar. E se eu gostar. Depois eu conto pra vocês. É... Tava em promoção semana passada ou retrasada. Algumas coisinhas dessa nativa espada Boticário. Eu geralmente não compro Boticário. Porque eu acho... Boticário é o preço de importado. Eu acho que a qualidade é boa. É... E tem... Até na verdade ele tem importados que chega a ser mais barato que a Boticário. Então geralmente eu sempre comento. Eu geralmente não compro. Mas tava em promoção. Tava um preço bom. Esse aqui... Acho que até ficou com a nota. Esse aqui ó... Eu paguei R$19,49. Nesse sabonete esfoliante. Da Nativa Spa. De... Sabonete cremoso esfoliante. De lixia. O cheiro é muito gostoso. Enfim, vou testar. E eu comprei também... Ai, tive que comprar porque o cheiro é muito bom. Esse... Egeo Dulce. Que é pra pôr na bolsa. É um perfuminho pra pôr na bolsa. Achei meio carinho. Mas enfim... O cheiro é super gostoso. Tava R$27,00 esse. R$27,00. E é do... Doce. Da Boticário também. Pra pôr na bolsa. É R$27,00. Enfim... Foi o que eu falei. Eu não compro... O cheiro é muito bom. Eu não compro muito Boticário por causa dos preços. Eu acho que R$27,00... Tá mais ou menos. Assim... Não fixa tanto. O que eu não gostei desse, na verdade, é que eu... Já veio com... Já veio... Já começou daqui, assim. Já teve... Já tinha um pouquinho, assim, vazio. Eu acho que tinha que vir cheio. Mas enfim... Vou rapidinho que meus minutos estão acabando. E esse aqui eu comprei promoção das lojas americanas. Física. Não foi online. R$4,99. Hidra Mais. Hidratação prolongada 24 horas. Mineral Milk. Vou usar. R$4,99. Achei o máximo, assim. Parece que tá tendo de aniversário. Saldão das lojas americanas. E tem várias coisas legais, baratinha. Esse potão aqui eu paguei R$4,99. Achei bem legal. É pra pele muito ressecada. E geralmente eu passo nas pernas, assim. Porque aqui na minha cidade ainda não chegou o verão, sabe. Nem tá perto de chegar o verão. Mas enfim... E assim... Achei legal e vou testar. Se eu gostar, eu falo pra vocês. O cheiro eu não achei muito legal. Mas enfim... O cheiro eu achei meio... Estranho. Mas... Vamos ver se hidrata. Se hidrata bem também. Cheira ou não. Daí eu uso perfume, né gente. É... É só isso? É. Então, por agora é só isso. Eu vou pôr, como eu falei, cercadinho. Esse que eu paguei no Walmart R$169,00. Eu vou pôr a foto no fim do vídeo. E também depois vou fazer um review sobre a cadeirinha. O review não. Como é que é o nome, gente? Resenha, né. É resenha? Resumo? Resenha? É resenha. Da cadeirinha de alimentação que eu comprei pra Elisa. Super boa. Eu tava rezando pra uma cadeirinha de alimentação. Quando começa a dar papinha, é complicadíssimo você pôr em outros lugares que não seja uma cadeira. Sabe como é bem complicado. Então, e eu fui... E, nossa, tem muita cadeira chifrinha, muito caro, sabe. Tipo, coisa que você olha e é super fraco, sabe. Por, sei lá, R$400,00, sabe. Então, pesquisei demais. Pesquisei todas as marcas. Até que cheguei num consenso. Uma cadeira boa, com preço razoável, sabe. E, então, eu boto, faço um vídeo direitinho pra vocês sobre a cadeira. É isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Ai, meus minutos estão terminando. Tchau. Até o próximo vídeo, gente.